Você sabia que o Loki já engravidou de um cavalo? Na mitologia, os deuses buscam construir um grande muro em Asgard para proteção. Um construtor misterioso se oferece para construir um muro em troca do sol, da lua e da mão de freia em casamento. Antes dos deuses recusarem, Loki intervém, negociando um prazo impossível de apenas um inverno. E o construtor aceita se usar seu cavalo. Na construção, o cavalo é muito rápido e forte, e Odin Furioso ameaça Loki se o muro for concluído a tempo. E para atrapalhar, Loki se transforma em uma linda égua, seduz o cavalo e corre para longe. Mas Loki só não contava que ele seria pegado de jeito e violado. O construtor furioso revela ser um gigante, e Thor aparece matando ele. Alguns meses depois, Loki retorna com um potro de oito pernas dizendo ser seu filho. E presenteia Odin com ele, e depois se torna o cavalo mais veloz dos nove reinos.